Pelo amor de Deus, não está abumindo aí, hein? Na viatura não, sargento. Ô gente, um homem é suspeito de manter o namorado refém BH e virou uma kizuba que até o BOP precisou ser acionado, Renato? Exatamente, Tiago. Aconteceu no bairro Santo Antônio, na rua Santo Antônio do Monte. Foi um furduz danado! Vamos conferir essa história. O Iago Rocha tem os detalhes. Rua fechada, bombeiros e militares do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais Trabalhando. A denúncia, um homem de 27 anos que teria se trancado no banheiro da residência para fugir do companheiro de 35, que o ameaçava com uma faca. Após horas de negociações, a polícia conseguiu entrar no apartamento que fica no bairro Santo Antônio, região centro-sul da capital. Os rapazes foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. No local, os militares apreenderam uma faca com sangue e drogas.